Palavras que vocês acham que eu falo engraçado por causa do meu sotaque. A grande diferença do sotaque paulista para os outros sotaques é que a gente fala com a boca mais fechada e a gente joga todos os sons para o anasalado. Então, se eu abrisse mais a boca e eu falasse com o maxilar mais relaxado, eu teria menos sotaque do que eu normalmente tenho. E, principalmente quando eu estou fazendo vídeos aqui para vocês, eu normalmente estou mais cansada e eu não abro tanto a boca para falar, ou seja, o meu sotaque aparece ainda mais. Mas vamos lá. Começando por essa palavra que eu falo canto, mas se eu abrir a boca para falar, eu falo canto. Semana, que se eu abro a boca para falar, eu falo semana. Tem dança, que é dança. Estacionamento, que é estacionamento. A meu, que também pode ser dito a meu. Chegando, que pode ser dito chegando. Mano, que pode ser dito mano. Eu não sei nem se dá para falar a palavra mano sem ter sotaque de São Paulo. E apartamento, que é dito apartamento. Acho que eu consegui diferenciar um sotaque do outro. Não tenho certeza. Mas já diria que está ali, né? As minas de Sampa falam mortandela e berinjela. Uau.